Boa tarde, hoje estamos com os professores, o professor Demetrio Delisokov e o professor José Angotti, os dois professores aposentados da Universidade Federal de Santa Catarina do Brasil, professores pesquisadores da área de ensino de ciências com um grande reconhecimento, uma grande caminhada, um trabalho sobre ensino de física, ensino de ciência, formação de professores de ciências, eles têm trabalhado a perspectiva freireana no ensino de ciências. Eles são os dois autores, junto com a professora Marta Pernambuco, que infelizmente faleceu, de um livro muito importante que marcou, ou de vários trabalhos que marcaram a origem dessa perspectiva crítica de Paulo Freire na área de ensino de ciências. Então, para nós é um grande prazer, professores, estar com vocês hoje aqui, conversar com dois grandes referenciais desta área, que trabalham com Paulo Freire. Boa noite, professor Demetrio, boa noite, professor José. Boa noite, agradeço o convite e essa oportunidade. Boa noite, moçada, é um prazer. Prazer estar aqui dialogando. Muito obrigado, professores, por aceitar este convite e pela oportunidade de conversar com vocês. Para iniciar, para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa primeira aproximação, esse primeiro contato com o trabalho de Paulo Freire. Fiquei na vontade e pude falar quem quiser. É uma história bastante interessante, porque o Luiz Carlos de Menezes, nosso orientador, ele havia estudado Paulo Freire quando estava concluindo o seu doutorado na Alemanha no início dos anos 70. E naquela época ele leu Paulo Freire em alemão na Alemanha, porque esse livro era proibido no Brasil. Fazia parte do grupo também, o professor João Zonetik, que também fazia o seu pós-graduação em Educação e Ciências, o Menezes em Física. João Zonetik também o físico, mas fazia a pós-graduação na Inglaterra em Ensino de Física. E leu o livro Pedagogia do Oprimido Igual ao Menezes, que também é em inglês na terra. Quando voltaram para o Brasil, então, preocupados com a situação educacional brasileira, com o ensino de Ciências, no Instituto de Física da URSP, começaram a construir um grupo junto com alunos da pós-graduação para pensar um ensino de Física um pouco mais crítico, um pouco mais consistente, que dissesse mais respeito aos alunos, ao dia a dia dos alunos. E é aí que nós começamos, então, a aprofundar as leituras de Paulo Freire. Isso já em 1975. Angota e eu começamos a fazer o mestrado na URSP. Então, nós conhecemos Freire através dos livros publicados por ele. Fazemos seminários de seus livros. Semanalmente, nos debuçávamos sobre partes dos textos dos livros de Paulo Freire. Foi assim que nós começamos, com esse pequeno grupo. Se André quiser complementar alguma coisa. Foi assim e foi, de uma certa forma, uma espécie de centelha para posteriores trabalhos que são memoráveis, a melhor experiência internacional que eu já tive na Guiné-Bissau. Demetro também pode continuar, não é? Mas era uma época muito aquecida, meados dos anos 70. E nós, com a pós-graduação em ensino de física, ensino de ciências, já bem instalada. Já tinha uma turma anterior, já tinha, né, Demetro? Sim. E nós éramos a segunda, acho que nós somos. A terceira turma. Nós éramos a terceira turma. Terceira. E a Marta Pernambuco, nossa colega e grande amiga também, participou bastante na pós-graduação lá. E, a partir daí, nós ficamos com a possibilidade de visitar a Guiné-Bissau, com uma viagem que o Demetro fez, com a Nadir, viu uma viagem pela Europa e conseguiram contactar, particularmente na França, uma organização não governamental que tinha compromissos para trabalho de educação, formação de professores em países da África, francofônicos e lusofônicos. Com esse contato, Demetro e Nadir foram se aproximando da iniciativa que esse instituto, que acho que tem até hoje, né, o Instituto de FED, né, em Paris, Educação e Desenvolvimento Interculturais, em francês, é praticamente a mesma coisa. E aí, começamos essa trajetória, primeiro Demetro e a Nadir, e depois eles nos convidaram, e havia espaço e desafios, né? A Isa e eu também fomos e, para mim, foi a melhor... Eu tive outras experiências internacionais. Eu trabalhei na França, com física aplicada, difração de raio-x, fiquei um ano lá, superligas, enfim. Eu trabalhei também, mais recentemente, em 2015, 2016, na Universidade Aberta de Barcelona, com um grupo de realidade real e realidade virtual, chama Revir o Grupo, né, e foi também uma experiência muito grata. Mas a da Guiné-Bissau é conviver na África e ver as pessoas, as mulheres, os homens e as crianças, sobretudo, e aquela efervescência, aquela vida vibrante, né, com todas as dificuldades e, às vezes, e não raro, penúria, penúria alimentar, né? Então, foi uma experiência incrível. Isso tratou de um projeto de formação emergencial, digamos assim, de professores, equivalente aos quintos e sextos anos da educação fundamental, que era um desafio do governo quenense, pós a independência, pós-guerra de libertação, em garantir, no menor prazo possível, pelo menos seis anos de educação básica para todas as crianças. Naquele período, a população da Guiné-Bissau chegava a ser cerca de 90%. Aliás, nós fomos para lá, uma motivação que se originou com a leitura do livro do Paulo Freire, de cartas à Guiné-Bissau. Eu lembro, em 1975, quando nós já tínhamos iniciado a leitura das obras de Paulo Freire, ele deu uma entrevista para uma revista brasileira, que era abrir a entrevista. Ele havia dado essa entrevista sobre o trabalho que ele já estava desenvolvendo com a equipe dele, sobre a fabricação de adultos. E aí, então, na viagem que Nadir e eu fizemos para a Europa, procuramos instituições que, de alguma forma, pudesse, que nós pudéssemos ou fazer um estágio ou, eventualmente, tivesse contato. E aí que descobrimos essa instituição que o professor Angotti se referiu. E apresentamos nosso currículo, trocaram-se informações entre a instituição e a USP, os meus orientadores, e acabamos indo para a Guiné-Bissau já em 70, segundo semestre, 78. Foi, na verdade, um estágio nessa instituição, mas no campo. E o campo seria já na Guiné-Bissau, onde eles estavam implementando uma escola exatamente de formação de professores. Então, a SEM de Educação Popular Integrada. E nós fomos, então, para dar uma formação curta, de dois meses, na área de ciências naturais. Na área de professor de Biologia, eu, na época de Física. Então, organizamos esse curso emergencial. E deixamos a ideia, junto ao Ministério da Educação e essa instituição que propiciou esse estágio, a ideia de ampliar aquele tipo de formação nas quintas e sextas séries do país todo, em ensino de ciências, numa perspectiva feriana. Houve interesse do Ministério da Educação e da instituição. Buscaram financiamento, porque o país sobrevivia com a cooperação internacional, enquanto formava os seus quadros para reconstruir o país. Naquele período, chamava-se reconstrução nacional, pós a Guerra de Libertação. E, enquanto tramitava a aprovação do projeto, tanto o Ministério da Educação quanto essa instituição de pesquisa, buscaram financiamento junto ao que hoje é a Comunidade Econômica Europeia. Era, na época, o mercado como europeu, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento. Então, houve esse financiamento para a formação dos professores, a produção de material, publicação dos livros, etc. E esse trabalho, que durou cerca de três anos, com essa equipe, nós quatro, deixamos outros. A sequência do projeto que ocorreu já foi com os guinenses formados, já que assumiram a coordenação do projeto após a nossa saída do país. Alguns deles, inclusive, vieram para o Brasil estudar no Brasil, concluir o seu curso superior, com bolsa, às vezes, do governo guinense, às vezes, com bolsa do próprio Tamaraty, algumas bolsas. Então, este foi o início. Os nossos trabalhos de dissertação, de meu estado, tanto do professor Angotti quanto o meu, foram sobre esse trabalho na grabição. E aí, então, é que houve, pelo que o Paulo Freire afirmou, na defesa da dissertação, que ele foi banca da minha dissertação, ele começou dizendo que havia consultado os trabalhos que ocorreram no mundo, com referência a ele, e nunca tinha encontrado nada parecido com aquele que Angotti e eu fizemos na grabição. porque nós fizemos essa, digamos, transposição, ou essa contextualização da concepção da educação, na educação escolar, algo que tinha ocorrido pela primeira vez. Em função disso, em 70, tivemos outras relações, com tanto o grupo de pesquisas que o Menezes coordenava, com o próprio Paulo Freire, Menezes e Paulo Freire. Por conta disso, após quase 10 anos da vinda dele, o retorno dele para o Brasil, que ocorreu em 80, em 89, com a prefeita Luiz Herundina, eleita prefeita de São Paulo, convidou Paulo Freire para ser um secretário de educação, e Paulo Freire, então, já havia quase 10 anos de Brasil, já tinha mapeado boa parte de pesquisadores, educadores no Brasil, que, de alguma forma, estavam disseminando o pensamento dele na universidade, e contatou esses grupos. O nosso foi um desses grupos. Então, foi nesse sentido que ele nos convidou para dar a colaboração na implementação da perspectiva educacional dele na gestão da educação municipal em toda a rede pública de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul. Creio que com 700 escolas, não é, Demetro? Isso, mais ou menos isso. Beleza, professor Demetro e professor José. Muito interessante esse primeiro encontro de vocês com o trabalho de Paulo Freire, em termos de estabelecer uma transposição entre o pensamento de Paulo Freire e a área de ciências naturais. É bem interessante essa perspectiva inovadora, e essa experiência que vocês desenvolveram lá também na África, e esse contato com os contextos da África, o contexto brasileiro, e o contato com a população mais carente desses países. Eu gostaria que vocês podiam falar um pouco quais são as características principais que vocês conseguiram identificar ou construir nessa transposição do pensamento de Paulo Freire nesses programas de ensino em ciências naturais. Quais são essas características, esses elementos centrais, professores? Eu penso que tem dois problemas, problemas no sentido de pesquisa. O primeiro, diz respeito a uma formação que profissionais de educação já atuando nas redes públicas, precisam ter, porque muda a lógica da organização curricular. Porque precisa haver uma articulação entre os problemas enfeitados pelas populações das escolas, Paulo Freire vai dizer, as manifestações locais de contradições globais, hoje, por exemplo, podemos colocar aqui já rapidamente três, desemprego, por exemplo, fome, por exemplo, no mundo todo e como é que isso ocorre nesses locais. E também a mudança climática. Não se reduz a esses aspectos, mas qual é a manifestação local desses aspectos. E o enfrentamento disso, então, precisa, de um lado, ter dados locais dessa realidade. De outro, como é que a equipe de docentes de uma escola, que já não vai ser só a equipe de ciências naturais, entende essas contradições. Então, há necessidade de um trabalho interdisciplinário. E isso não é absolutamente realizado na formação inicial das licenciaturas, são em caixinhas. Professores de disciplina A, B, C, etc. Então, este trabalho demanda uma formação continuada, feita e prefere uma formação permanente, ou continuada em serviço. Então, este foi o primeiro desafio a ser enfrentado nessa formação para instituir o que chamou-se aqui o movimento de orientação curricular, para aproximar estes problemas de um currículo escolar. O segundo problema, e Angote, que talvez tenha um pouco mais a falar, é o seguinte. No final, estes problemas vão delimitar processos de seleção que são distintos daqueles que originalmente ocorrem nos programas escolares. Nos programas escolares, há uma seleção particularmente de tudo aquilo que não vai ingressar nos programas escolares, não é certo? O que sobrou fica o programa de determinada disciplina. Quer dizer, a produção cultural da humanidade, ela é selecionada por critérios, e esses critérios indicam, então, aquilo que vai ser o programa das várias disciplinas. Na situação que nós enfrentamos, era o que da produção histórica do mundo contribui para que os estudantes e professores entendam daquelas contradições. Então, é um outro problema a ser enfrentado. Significa o quê? Que há uma estruturação do conhecimento que deve contribuir para aproximar essa produção histórica do mundo, particularmente no nosso caso das ciências, com aqueles problemas detetados. É isso que Angotti vai aprofundar um pouco mais nos trabalhos de doutorado dele. Quer dizer, o que seria uma estrutura do conhecimento científico que ela, associada aos problemas, contribuiriam para selecionar conceituação científica que não poderia deixar de fora do programa escolar para que se entendesse esses problemas. Então, esses são dois desafios que foram enfrentados na formação, na implementação curricular e nas pesquisas que nós fizemos e dos nossos orientados. Talvez o Angotti possa aprofundar um pouco mais. Professor Angotti, pode continuar, por favor? Sim, a partir da transitividade, da concepção feriana para todas as demandas pedagógicas, metodológicas e epistemológicas do campo do ensino de ciências, das próprias ciências da natureza. Então, nós também tivemos o privilégio de exercitar e conseguir e criar mesmo categorias que, de uma certa forma, viabilizaram o comunicado com sujeitos epistêmicos interessados no país. infelizmente, as nossas publicações foi um erro, Demetro, foi um erro do Cortez e tudo mais. Esse material que a gente produziu deveria ser publicado numa língua que, na época, já era muito mais, tinha muito mais edições em espanhol no mundo inteiro do que em Portugal. hoje a gente tem aí uns 300 milhões de pessoas falantes, falantes em português e uns 400 milhões de falantes em espanhol. Esperemos que a grande maioria seja alfabetizada, pelo menos na base, enfim, não é? Então, a gente tinha aí essa perspectiva e exercitando essas transitividade para o conhecimento científico e tecnológico, com criticidade, com também essas categorias metodológicas e epistemológicas. Nós criamos, sim, categorias. Nós criamos, junto com Marta Pernambuco, o que nós chamamos de, começando pela Lamarta, questão geradora. É preciso saber formular ciências que tem a ver até a pesquisa científica, formular bem questões, poucas questões e boas. Desde que os gregos formularam, continuam presentes até hoje. Então, nós pensamos também, sobretudo, a contribuição do Demetrio, nos muito mais bem conhecidos, a dimensão metodológica, nos momentos pedagógicos. Então, isso é um empréstimo nosso, uma transitividade nossa para, mantendo as categorias básicas de diálogo e problematização, veicular isso na formação inicial de professores, seja nos campos de licenciatura, seja no exercício, já na educação básica. E também a categoria conceitos unificadores, que, de uma certa forma, puxa para o campo epistemológico e na melhor, mais didática pedagógica possível, a gente colocar para os professores que existem certas grandezas de porte, o mais universal e transitivo possível, como o conceito abstrato de energia, e toda ela aí presente na prática, não precisa olhar para cima, para baixo e para os lados, então nós exercitamos os conceitos unificadores e investigamos por aí e deixamos também um conjunto de documentos, sobretudo os livros editados pela editora Cortes, dois primeiros do Demetrio e eu junto e depois um livro já para professores do ensino fundamental dois, digamos de quinta ou sexta a nona séries aqui no Brasil, junto com Marta Pernambuco foi uma publicação, todas as nossas publicações foram, fizeram parte, fazem parte ainda da Biblioteca Nacional do Professor, do Ministério da Educação, depois de passar por um board, um comitê de pessoas as quais não fizemos, na hora de escolher os nossos livros, evidentemente, nós não participamos disso, os livros foram escolhidos e garantimos no bom sentido, não para vender livros, mas eu já vi no interior da Amazonas, 150 quilômetros depois da Transamazônica que termina, pegar barcos e ir até um lugar, passeando um pouco, mas sempre de olho, se tem escola, isso, aquilo, nos vilarejos, e eu vi livros nossos lá, de arrepiado, então houve mesmo um trabalho que o Amos da Demetro terá contribuído um tanto para a formação inicial e também exercício dos professores. Esses livros que... O Fábio também que colaborou conosco não diretamente, ele usou, cunhou ao termo a categoria equipamento gerador também, por conta da toda a ciência aplicada e tudo o que a gente mexe hoje em dia, o próprio celular e tudo mais, pode gerar questões para ensino-aprendizagem para além daqueles capítulos muito tediosos, muito frios de ciências que eram os livros didáticos e que melhoraram depois com o nosso PNLD, Plano Nacional de Livros Didáticos, O Demetro participou bastante. Agora, esses livros tiverem essa disseminação que o Angot se referiu, pelo menos por dois motivos, é que o Ministério da Educação, ele, os livros que pertenciam a essa coleção, os dois livros que o Angot se referiu, aliás, os três, pertenceram a uma coletânea de publicações das várias disciplinas da educação básica. os três livros, eles constituíram o que se chamou Biblioteca do Professor, então, o Ministério da Educação, ele distribuía para as escolas determinado número desses livros para todas as escolas do Brasil, então, não é de se estranhar que se encontrem esses livros, inclusive, nos municípios do interior da Amazônia, porque havia essa distribuição naquele período. Além disso, este livro, por exemplo, que o Angot está mostrando, ele já é domínio público, ou seja, ele tem um acesso público gratuito pela internet. Felizmente, não ficamos ricos por isso, mas recebemos alguma coisa. O que importa é a disseminação. Eu queria retornar um pouco mais à questão, à contribuição da Amazônia Pernambuco, com o que o Angot chama atenção de questão geradora, ela, no final, ela sintetiza, são questões que sintetizam os problemas enfrentados localmente por essas grandes contradições existentes no mundo. Então, esta síntese é formulada enquanto questão geradora e a relação que ela vai ter com a contribuição para a busca de respostas das várias disciplinas que constituem o currículo. isso é uma novidade que, quando um licenciado em alguma disciplina ele fica só dentro da sua caixinha, ele não tem a formação suficiente, a menos que isso seja solicitado, para ver essa visão, digamos, mais abrangente do conhecimento. e essa contribuição vem do projeto coordenado pela Marta do Rio Grande do Norte desde 1984. Era para e passo com o nosso trabalho na Guiné-Bissau, mais ou menos nesse período, Marta desenvolvia um projeto de ensino de ciências, também na educação fundamental chamado ensino de ciências a partir de problemas da comunidade. Isso no início dos anos 80. E a dissertação de mestrado dela foi sobre isso. E essa dissertação de mestrado foi contemplada com o financiamento de um grande programa brasileiro para o ensino de ciências, um projeto piloto. O dela foi um dos projetos escolhidos para esse projeto piloto, que depois se ampliou por centenas de projetos ao longo de talvez uma década de projetos para o ensino de ciências. Mas Marta foi uma das pioneiras do projeto dela. Então, a contribuição dela para a nossa construção do olhar fediano para a educação escolar foi muito grande, sobretudo no que diz respeito à interdisciplinaridade. Mas uma compreensão de interdisciplinaridade que inclui conhecimento não só das distintas áreas do conhecimento particularmente das ciências, mas inclui também conhecimento que se oriunda da compreensão das pessoas que convivem àquela contradição. Essa é a dimensão fundamental que está na dialogidade de Paulo Freire. Então, na medida em que você tem a compreensão dessas pessoas, alunos e familiares desses problemas, a intenção toda do currículo escolar é como é que o currículo se organiza para superar esta compreensão. O Paulo Freire vai usar duas grandes categorias. A consciência, Leonardo, a partir de categorias do filósofo, você já deve ter ouvido falar. O Sam Goldman. O Sam Goldman. Os níveis de consciência, desde a consciência mais ingênua, até a consciência que vai chegando, vai se movimentando, até a desejável consciência real, efetiva, abstrata, enfim. São aqueles modelos que fazem sentido. Do ponto de vista de programação, o que vai acontecer? Então, você tem esta compreensão, você insere, inclusive a compreensão. No meu livro que eu passei, tem todo o esquema que o Demetro está falando aí, tem todo o esquema bem sintético. Então, é a superação disso que o programa de cada disciplina, nesta inter-relação com as situações, vai desenvolver. E aí, volto ao que o Angot chama a atenção, dos conceitos científicos que estruturam esse conhecimento. O que no trabalho dele foi chamado de conceitos unificadores. São conceitos que estão presentes na estruturação do conhecimento, particularmente o científico. São mesmo conceitos com um aporte de compreensão epistemológica, que é aprofundado nos trabalhos do Angot, que são referência para que os professores olhem a programação conceitual a partir dessa estrutura científica na sua relação com os problemas com as questões geradoras. Podemos sintetizar assim. E no campo da física, valorizando as grandezas ligadas aos princípios de conservação, variação e conservação, como momento linear, momento angular e sobretudo energia. No caso aí, duplamente, conservação e degradação. Tem que discutir um pouco, entropia, enfim. Eu penso que deu para ter uma compreensão ampla e aprofundada dessa transposição que vocês fizeram do pensamento do Paulo Freire para a área de ciências naturais. Muito interessante. Já para fechar a nossa conversa, professores, gostaria de perguntar primeiramente para o professor Júlio Ciancote, já nas pesquisas mais recentes, que o senhor falasse um pouco sobre essa concepção de ensino de física com tecnologias digitais da informação e da comunicação. Como é que entra a conversar aí o pensamento de Paulo Freire, a perspectiva Freire nessa abordagem que o senhor propõe começa com as tecnologias, professor Júlio Ciancote. Sim. Bom, inicialmente, a gente deve começar com a grande revolução. Em meados dos anos 90, precisando transmitir dados, esses dados precisavam ser remetidos. Então, houve um estímulo muito grande para o primeiro browser, o primeiro navegador. É uma história muito bonita, liderada por um professor de física que até hoje é o coordenador mundial da W3, Web World, enfim. E o mundo mudou, a internet mudou o mundo, mudou. As tecnologias digitais também são todos filhotes disso, e Facebook, Instagram, isso, aquilo, e dois, assambarcando o mundo inteiro para a movimentação nas nuvens. E isso, de uma certa forma, viabilizou o acesso a isso que nós estamos fazendo aqui agora, o contato e armazenamentos gigantes. Eu penso que até hoje a grande descoberta do ser humano, na minha concepção e de outras pessoas, muitas outras, é o fogo. na hora que o homem controlou o fogo, aí é melhor comer uma carninha grelhada do que crua e ficar dias digerindo e passando não tão bem. Mas, de qualquer maneira, é um grande salto. Nós estamos falando e mantendo esses contatos e poderia ter alguém da Espanha, do Canadá, da China, nessa nossa reunião. com as devidas traduções. Então, a web é uma conquista extraordinária. É claro que tem o lado dark, o lado deep web. Não precisamos ficar falando internet escura ou dark, porque parece que a coisa, tudo que é preto é perigoso. mas houve um avanço extraordinário. E hoje, em dia, as crianças mexem muito mais com os dedinhos, digitando, antes de serem alfabetizadas. E o material impresso está correndo risco, não é? Livros, etc., porque as crianças, tudo, hoje começam a buscar e conseguir tudo começando pela Wikipédia, que deu um avanço extraordinário, uma fundação muito bem colegiada por pessoas sérias do mundo inteiro que sustenta a Wikipédia e, gratuitamente, tem ajudado também acesso à informação e também, em boa medida, para estudantes, digamos, também conhecimento. Houve mudanças, houve mudanças. o próprio livro didático está meio em discussão, enfim, porque na rede há um repositório relativamente bem qualificado, é claro que há defeitos, mas existe muito material disponível à base da informação garantida e quem quiser chegar um pouco mais, tem o Google Scholar, tem várias outras fontes da própria Wikipédia também, Scholar, tem, então, as pessoas podem ter acesso e estudarem na tela e aos poucos, eu penso que o papel vai ser usado para outras funções, não necessariamente para impressos. Está certo, professor José e professor Demetrio, finalmente, não sei, professor Demetrio, se você quer falar alguma sugestão para os professores colombianos, já para fechar, esta conversa, este diálogo, o senhor pode falar, professor Demetrio, professor José, podem falar alguma sugestão para os professores colombianos, professores e também pesquisadores interessados em trabalhar com essa pesquisa. Estudem, professora, no ensino de ciências, se vocês... Estudem, estudar é bom, o aprendizado contínuo na vida é um desafio, não é? E o professor em formação e o professor em exercício, horizontalmente, quando ele já está licenciado ou está caminhando para a formatura, então, ele tem condição, sim, de crescer e ser solidário também, obter mais conhecimento de colegas mais experientes ou estudos mais avançáveis e também fornecer do ponto de vista dialógico com pessoas que precisam muito mais dos saberes que ele já detém. Para mim, é uma carreira mais bonita, não é? Ainda que o salário às vezes seja isso, não é? O pagamento, mas, eu creio, entre nós três que não temos dúvida de ter escolhido essa carreira. Beleza, o que eu sei para o professor Demetrio? Sim, eu me sinto muito à vontade para dizer o que vocês na Colômbia deveriam fazer, mas, o que eu penso é o seguinte, acho que todos os educadores de qualquer lugar do mundo, talvez, tivessem que aprofundar um pouco o papel da educação, tanto a escolar como a não escolar, uma perspectiva ética, ética no sentido de que o que é que se deseja com a formação dos nossos alunos. Tem um livro que vocês devem conhecer de um conterrâneo latino-americano, um filósofo latino-americano, que é Henrique Dússio, argentino, atualmente está no México, e ele tem escrito muito sobre a relação ética e educação, sobretudo em países como os nossos, que ainda estão no estágio de desenvolvimento econômico-social. Então, a não-neutralidade da educação tem um papel e Dússio vai aprofundar isso na perspectiva do que ele chama ético-crítica. Então, não basta ser crítico, há que haver um certo direcionamento para essa crítica. Lembrando que a nossa educação ainda é muito verticalizada, o professor ensina e acha que ensina, como se os alunos aprendessem necessariamente. Então, o Dússio vai fazer muitas aproximações da perspectiva como um filósofo, pensando a filosofia da educação e fazer muitas aproximações com Freire. Quer dizer, não basta ensinar, mas tem que se pensar ensinar o que e para que, e sobretudo para quem. E com a dinamização que temos hoje, com o que o Bangor aqui falou do uso das mídias, também o que colocar na onda eletromagnética, que é utilizada para disseminar os conhecimentos, vai transportar qual tipo de conhecimento? Aquele que liberta e aquele que encauzula. Então, também, essa é uma questão importante. Não penso que é só para os professores da Colômbia, mas é para qualquer professor do mundo. Concordo, concordo, professor Demetrio, são reflexões para qualquer educador do mundo. Mais uma vez, professores, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo e por aprender com vocês nesta conversa, neste diálogo sobre as suas experiências. Muito obrigado, um grande abraço. Ok. Obrigado pelo convite. Tchau para todos. Tchau, tchau. Abraços. Abraços.